A Balaiada foi uma revolta contra os grandes proprietários agrários da região que aconteceu na província do Maranhão entre 1838 e 1841. Recebeu este nome devido ao apelido de uma das lideranças, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, o Balaio. No Maranhão existiam dois partidos, os liberais, conhecidos como Bentivis, e os conservadores, chamados de cabanos. O movimento surge da disputa entre os dois e da grande pobreza na região. Até 1837, o governo era chefiado por liberais. No entanto, os conservadores assumem a província e afastam os liberais. Os liberais, então, apoiam a revolta no começo, mas devido aos interesses da elite da região, tanto os Bentivis, os liberais, quanto os cabanos, os conservadores, se unem contra os balaios, os revoltosos. Na época, a sociedade estava dividida em uma classe baixa, composta por escravos e sertanejos, e uma classe alta de proprietários rurais e comerciantes. Os principais motivos para a revolta eram as condições de miséria que a população vivia e também a forte opressão a qual era submetida. Na época, a economia agrária do Maranhão vivia forte crise. A principal riqueza da província era o algodão, que tinha grande concorrência no mercado internacional e, com isso, via o preço cair e diminuir também o número de compradores no exterior. Os maus tratos e a escravidão também motivaram as chamadas sociais mais pobres a lutar contra injustiças. Os principais líderes eram Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, o fazedor de balaios, Cosme Bento das Chagas, chefe de um quilombo que reunia mais de 3 mil negros, e Raimundo Gomes, o vaqueiro. Os principais objetivos eram acabar com o domínio político das elites aristocráticas e aumentar o acesso às instituições básicas, superando as limitações impostas pelas elites. No movimento, fundaram o jornal Bem TV, que difundia ideais republicanos. O grande objetivo era organizar o movimento contra os grandes proprietários. Nas camadas mais pobres, surge quando, ao ter o irmão detido, o vaqueiro Raimundo Gomes se junta a amigos e ataca a cadeia pública da Vila da Manga, libertando todos os prisioneiros em 13 de dezembro de 1938, além de se apossar de um grande número de armas e munições. Ao mesmo tempo, o fabricante de balaios Manuel dos Anjos fez justiça com as próprias mãos após um soldado abusar de suas filhas. Os dois, então, se unem a Cosme Bento de Chagas e conquistam uma série de vitórias em 1839, tomando algumas vilas, como a de Caxias e Vargem Grande. A queda do movimento começa a ocorrer quando Manuel dos Anjos morre após ser atingido em um dos conflitos em 1840. Ao mesmo tempo, o governo chama Luiz Alves de Lima e Silva, que depois viria a ser conhecido como Duque de Caxias, para ser presidente da província e, ao mesmo tempo, acabar com a revolta. As tropas do até então coronel eram compostas por 8 mil homens e derrota Raimundo Gomes, tomando para o governo a Vila de Caxias. Após a morte de balaios, Cosme, que era ex-escravo, assumiu a liderança do movimento e iniciou uma fuga para o sertão. Daí em diante, a revolta foi perdendo força até que, em 1840, um grande número de balaios se rendeu após uma concessão de anistia. Foram cerca de 2.500 balaios, inviabilizando assim o exército da revolta. Após a rendição completa dos balaios, Cosme foi enforcado. Já Raimundo Gomes é expulso da província e morre a caminho de São Paulo. O resto, portanto, é mais uma revolta que dá para ver claramente a desigualdade na aplicação das leis. Enquanto Cosme Bento, um líder quilombola, foi condenado à morte, Raimundo Gomes, que era vaqueiro, foi expulso. Já Luiz Alves, de Lima e Silva, que simplesmente acabou com uma revolta que buscava condições melhores de vida, foi premiado com o título de Barão de Caxias. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e continuem acompanhando. Tem mais Outro Lado da História por aí. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri